Fala comigo, meus amigos concorceiros! Deixa eu falar um negocinho pra vocês super rápido, tá? Amanhã é tua prova, dia 31. Quero desejar pra vocês uma boa sorte. Se vocês fizeram a parte de vocês, com certeza Deus vai fazer a parte dele. E se não der certo amanhã? Continue estudando. O segredo da vitória é você não desistir, né? E tem aquela frase. O segredo do sucesso eu não sei. Mas o do fracasso é você tentar agradar todo mundo. Então não olhe pra esquerda, nem pra direita. Não fique escutando os outros. Segue sempre em frente ao seu objetivo, que vai dar certo. Uma hora a sua conquista chega, a sua vaga vai chegar, tá? E assim que você fizer a sua prova amanhã, manda pra gente foto das questões, que aí a gente já faz a correção e lança lá no YouTube um gabarito aí, um pré-gabarito, né? Um extra, um extra-oficial. Tá bom, galera? Gente, expectativa lá em cima, né? Prova aí chegando. Você vai manter o seu foco, você vai manter a sua calma. Eu comecei a ficar mais tranquila nas minhas provas, quando eu pensava assim, eu vou lá dar o meu melhor. Se o meu melhor for o suficiente, minha hora chegou. Se não for, eu vou continuar melhorando, porque uma hora vai ser, tá bom? Muita fé, muita tranquilidade. Procura dormir bem hoje, se hidrata bastante, tá? Amanhã sai com antecedência pro seu local de prova, pra você não passar susto de correr risco de perder o horário e conseguir chegar com calma e fazer uma boa prova, beleza? Um beijo, gente. Fica com Deus, estuda que a vida muda. Tchau!